Fala guerreiro, fala guerreira, edital publicado PMPE, Polícia Militar do Pernambuco 2023 São muitas vagas aí, nesse conteúdo vamos trazer as principais informações aí pra você que pretende fazer esse concurso ou pra você tirar suas dúvidas aí acerca desse concurso Vamos lá, edital PMPE publicado, após meses de espera aí, a publicação desse edital a gente vem aí com um concurso ofertando 2.700 vagas 2.700 vagas para os cargos de soldado e segundo-tenente As inscrições aí pra esse concurso pode ser realizada aí No site aí da banca, que é o instituto aocp.org.br No período aí de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2023 Esse é o período das inscrições As taxas aí serão de R$ 180,00 a R$ 220,00 Lembrando aqui a divisão de oficiais e para soldado Vamos ver aqui as principais informações Qual a situação atual desse concurso da Polícia Militar do Pernambuco A remuneração, os benefícios Vou falar um pouco aqui, de forma bem resumida Tudo que você precisa saber sobre esse edital Que já está aí Da Polícia Militar do Pernambuco Então o período das inscrições, como eu falei É do dia 11 de novembro Ao dia 13 de novembro, perdão Ao dia 13 de dezembro de 2023 A gente tem o edital publicado A remuneração inicial para soldado É de R$ 3.419,88 Esse valor aqui para soldado E para o segundo tenente De acordo com a legislação vigente no estado do Pernambuco Perceberá o soldado no valor de R$ 10.855,91 E como é que funcionarão os cargos e as vagas Para esse concurso Vamos ver aqui A divisão de vagas Segundo aí o diário oficial A divisão de vagas será a seguinte Para o cargo de soldado serão 2.400 vagas E para segundo tenente serão 300 vagas Para ingressar Na Polícia Militar do Pernambuco É necessário atender os seguintes requisitos Se você guerreira, guerreira Está pretendendo fazer esse concurso Presta bastante atenção Que aí você Para ingressar você tem que ter no mínimo 18 anos E no máximo 28 anos Quando na data de inscrição É importante você saber Que essa idade de 28 anos Até o que? Na data da inscrição do concurso Considerando-se essa idade Até o dia anterior A data em que o candidato completará 29 anos Então No máximo 28 anos Na data de inscrição do concurso Possui aí a carteira de habilitação Na categoria B Altura mínima 1.65 para homens E 1.60 para mulheres Aqui tem um pouco das atribuições A gente já sabe aí Esse aqui é padrão Fala um pouco das atribuições Do policiamento ostensivo Isso aqui é padrão de concurso Isso aqui a gente já sabe E para segundo tenente Que serão aí 300 vagas E o cargo para superior Nível superior Superior em direito Ensino superior em direito Idade mínima de 18 anos Máxima também é de 28 anos Também na data de inscrição do concurso Possui a habilitação também Na categoria B E altura mínima também No padrão 1.65 para homens E 1.60 para mulheres Aqui nas atribuições Para oficial Deverá exercer Atividade dissente Em regime de dedicação integral E demais atividades internas e externas Atreladas a sua formação Durante o período E duração do curso São as atribuições aí Para oficial Então essas são as principais informações Talvez futuramente Se vocês queiram aí saber Mais informações sobre as disciplinas Que serão cobradas Nesse concurso Posso ser que aí Futuramente a gente faça um vídeo Comentando um pouco Sobre as disciplinas Sobre o conteúdo programático Aqui de fato É só para a gente ter As informações aí Iniciais As informações aí Para esse concurso O concurso que vai ofertar aí 2.700 vagas É isso mesmo 2.700 vagas A Polícia Militar De Pernambuco Então De início é esse O conteúdo As principais datas Sobre a inscrição Sobre o período de isenção E tudo mais Sobre esse concurso E até o próximo Conteúdo Sobre o período Obrigado.